A deputada Giovânia de Sá seguirá em Brasília para terceiro mandato. A confirmação veio na manhã desta segunda-feira, após o governador eleito, Jorginho Melo, anunciar secretariado de Santa Catarina. Hoje realmente é um dia muito especial, essa semana, né? A todos aqueles que trabalham comigo durante esses 10 anos e sempre me apoiaram nessa jornada, na vida pública. Eu quero começar agradecendo aqui os quase 85 mil votos confiados à minha pessoa nas eleições de 2022 e que agora me permitem dar continuidade ao meu trabalho aqui na Câmara Federal, exercendo o meu terceiro mandato. Agradeço aí também ao governador Jorginho Melo, que anuncia aí a minha amiga de Câmara de Trabalho, Carmen Zanotto, como secretária de Saúde, e até pela confiança também em parceria que sempre tivemos. Nós seguiremos, com certeza, trabalhando juntos e defendendo as bandeiras do nosso Estado, em especial a saúde, a agricultura, a pesca, as famílias, nossas crianças, jovens e também idosos. Então, continuarei, com certeza, trabalhando com o mesmo afim, com a mesma dedicação para atender as ansiedades da nossa população. Giovânia está na vida política desde 2012, quando foi eleita a vereadora mais bem votada da história de Criciúma. Em 2014, disputou as eleições para a Câmara Federal e foi eleita para representar o Estado. Em 2018, a parlamentar foi reeleita, com quase o dobro da votação anterior. Por sua vez, no ano de 2022, buscou a reeleição, mas apesar do expressivo o número de votos alcançados ficou na suplência. Agora, com a indicação de Carme Zanotto ao cargo de secretária de Estado da Saúde, a permanência da deputada Criciúmense no Distrito Federal foi confirmada.